E em que momento foi que você conheceu as apostas? Foi no final de 2014, em novembro, através de um amigo meu. A gente sempre trocava uma certa ideia para a gente fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Ou montar um negócio, ou um tipo de investimento, enfim. E nessa época, quando eu entrei para a faculdade, eu sou formado em administração, eu comecei a gostar muito de economia. Sim. E o professor, ele incentivava bastante as pessoas a fazerem alguns investimentos, mesmo que simples. Não, investe no tesouro direto, melhor deixar o dinheiro parado. Sim, eu me identifico muito com você, porque eu também estudei administração, não cheguei a concluir o curso. Mas eu tive um professor muito bom de economia que me chamou a atenção. Inclusive eu até pensei, não, vou mudar meu curso de administração para economia, porque parece que aqui as coisas funcionam melhor. E aí você chegou a concluir mesmo o curso. Eu concluí em 2015. Depois eu fiz algumas coisas. Eu fiz uma especialização em economia mesmo. Depois eu comecei psicanálise, mas não terminei. Antes de administração eu também comecei nutrição. Mas daí acho que foi um dos mais rápidos. Foi duas semanas de curso. Não se identificou, né? Não, não gostei. Ainda mais, né? A minha praia já não é uma alimentação muito saudável. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu acompanho as suas histórias. Você gosta de comer um churrasquinho sempre, né? Eu gosto. Acho que não ia dar muito certo lá não, né? Como que eu ia falar para o cara? Faz isso não, não pode. E por que foi que deu a ideia de fazer nutrição, cara? Foi incentivo de alguém? Sinceramente, eu não sei dizer. Eu tinha meio uma coisa na cabeça dessa área de medicina, nutrição. Achava legal, achava interessante. E aí depois eu entrei, né? Depois de duas semanas eu falei, ah, isso não é para mim não. Comecei a imaginar mesmo. Ah, vou ter um consultório. Aí lá no consultório. Deve ter que ter o horário. E aí acabou que não bateu. Acabei deixando para lá. E querendo ou não, a administração te permite ter a noção básica ali, o conhecimento para poder empreender. Você abrir um negócio e poder tocar a sua empresa com facilidade. Com certeza. Além de abordar muitos outros temas, né? Que eu também acho muito interessante. Parte de economia, como a gente já comentou. Parte de direito, né? Nos quatro anos a gente estuda. É. Direito. Direito empresarial, direito do consumidor. Tributário, trabalhista. Tributário. Então são assuntos que são até importantes para as pessoas em si. Porque às vezes a gente abordava assuntos muito bestas, né? Preencher cheque. Hoje, lógico, não é mais comum. Mas quantas... Pega nossos pais. Aprendeu a preencher um cheque na marra. Sim. Aprendeu ali a parte de tributação na marra. E são coisas que poderiam ensinar para a gente, né? Desde ali do ensino médio. Verdade. Enfim. Eu acho que o sistema de ensino é muito atrasado, né, cara? Não ensina a nossa... Não tem... Não cria a noção de financeiro para as pessoas. Gestão de pessoas. Tudo. O cara se forma, mas se forma preparado só para o vestibular. E para a carreira profissional, muita gente fica perdida. Desempregada e tudo por conta disso. Com certeza, né? Muito travado, na verdade, o nosso ensino. Não prepara as pessoas. E deveria preparar. Pessoas que estudam até o terceiro colegial, o terceiro colegial deveriam ter ali uma base para seguir a sua vida a partir dali. Às vezes a pessoa realmente não quer fazer uma faculdade. Sim. Às vezes ela não tem condição. Só para ela não ter condição, ela não pode aprender as coisas básicas que precisa ter para realmente ter uma vida ali. A pessoa nunca teve um contato com o contador. São coisas básicas também. não precisa saber fazer um prolabore, mas entender de fato, a partir de tanto, a pessoa precisa, vocês, agora que vão ter suas vidas, vocês vão precisar de fazer a declaração do imposto de renda. O salário mínimo funciona assim, acontece o reajuste, precisa adequar a forma que você ganha com a sua vida, parte de investimento em geral mesmo. As pessoas saem ali de um terceiro colegial sem saber as coisas básicas para se viver. Verdade, cara. E aí foi quando você estava na administração que você começou a ver essa questão do investimento que você se encontrou nas apostas. Isso. Eu gostava muito dessa parte da Bolsa de Valores. Comecei ali num Tesouro Direto, mas num CDB da vida. E aí fui para a Bolsa. Só que era uma oscilação, lógico, eu não tinha e não tenho até hoje todo o conhecimento, mas era uma oscilação muito, eu falava que era muito chata, né? Sim. Muito ingrata, vamos dizer. Às vezes você ficava um ano ali, pouquinho em pouquinho. Lá realmente é 3%, 2% no mês. E aí às vezes chegava, depois de um ano, caía de uma vez. E você falava, poxa. Realmente, se eu olhava num longo prazo de 10 anos, era interessante. É um longo prazo muito longo, né? Muito longo. Eu não queria um negócio de 10 anos para começar a ter alguma coisa. Então, um dia um amigo meu chegou para mim, falou, tem um negócio que parece com esse negócio aí da Bolsa de Valores que você gosta, né? E eu, o que que é? Betfair. Betfair, o que que é isso? O que que é? Eu comecei a ver, como entrar no Google, YouTube não tinha quase nada. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2014. Em novembro de 2014, se eu não me engano, foi dia 23. Sim. Só que, diferente de hoje, você demora 5 minutos para abrir uma conta e depositar. Sim. Naquela época demorou alguns dias, porque você tinha que fazer o cadastro, tinha que fazer a verificação para depositar, você precisava criar uma conta numa carteira, que no caso era Neteller, EcoPays, da vida, né? A maioria nem aceitava reais, né? Não, não tinha reais. Não tinha reais, era gastar em dólar. É... E aí, depois você abriu uma conta na Neteller, era... Mentira. EcoPays foi mais recente, 2018. Era Neteller ou Skill. Depois que você abria a sua conta, você tinha que procurar um doleiro para comprar o dólar, para mandar para a Neteller, da Neteller para a Betfair. Então, isso demorou um tempo, né? Sim. Para conseguir fazer isso. E aí, esse meu amigo falou, tem um cara que ajuda. Ele cobra 20 dólares por semana para te ajudar. Nas apostas? Não, na... Fazer a conta na Betfair. Falei, caramba, por semana? E eu comecei a olhar e falei, esse negócio é pirâmide, velho. É? Tem uns numerozinhos aqui na Betfair de um lado e de outro. Como assim? Um ganha e outro perde. Sim. Esse negócio aí está meio estranho. E aí, eu fui pesquisando, pesquisando, e eu entendi realmente que a plataforma funcionava de uma maneira como se fosse a bolsa, né? Sim, sim. São pessoas fazendo a negociação, entrando, saindo. Então, aí, eu realmente entendi. Fiz meu cadastro ali na Marra, não tinha vídeo, infelizmente, na época. Coisa que, às vezes, a gente até coloca como besta, né? Um vídeo de como cadastrar, mas, pô, naquela época teria me ajudado bastante. Pois é, até por isso que eu criei o SF Reviews lá. Eu faço tutoriais de casa de apostas e muita gente pode pensar, pô, é um conteúdo que não vai agregar em nada para a comunidade, mas agrega sim, porque, realmente, muita gente tem dificuldade, né? E confiar também de o que fazer ali, os primeiros passos para poder depostar, se cadastrar, sacar, tudo isso. Sim, as pessoas têm muito medo, né? De colocar alguma coisa errada, né? Como fazer. E essa opção aqui que está pedindo, um negócio de segurança aqui, mas se eu colocar uma coisa errada que depois vai travar a minha conta. Então, a pessoa vendo ali o passo a passo, ela não só tem uma direção muito melhor, mas também ela sente mais segura, né? Ela tem uma segurança na hora de fazer ali o seu cadastro e confia na casa. Se tem uma pessoa ali que tem uma relevância, então, às vezes, o usuário já te segue. Sim. E você divulga, por exemplo, um 8x8bet, será que essa casa é confiável? Pô, o Sérgio tem um vídeo aqui ensinando. E o Sérgio assina embaixo, né? Qualquer coisa que tiver, pode contar comigo para tentar ajudar, dar um suporte. Então, aí o cara já tem mais confiança por conta disso. Sim, aí tudo isso agrega, né? Para o usuário ali. E também ajuda a gente, que é o produtor de conteúdo, a levar mais pessoas, fortalecendo a marca e a marca fortalece a gente. Com certeza.